Oi gente! Hoje a gente tá aqui andando de patim! Ei, a gente não tá muito treinado, ó! É, olha só, a gente ainda não tá patinando muito bem. Olha só, a gente não patinava bem, agora que faz um tempão que a gente não patinou, a gente tá pior ainda, né Clara? Desculpa que eu tô aqui, ó, meio dura, que eu tô com um dorsicólogo. Torsicólogo, Clara! É, acho que é dorsicólogo. E por isso que ela não tá mexendo, todinha. Porque aqui, gente, eu acordei muito mal, não consegui nem levantar direito. É verdade, era muito engraçado, mas que dózinha dela. Você já teve, torcicólogo? Eu nunca tive. Nem eu, essa é a minha primeira vez. Gente, desculpa pelo vento aqui, é que tá ventando bastante aqui no parque, né Clara? Sim, então vamos patinar? Vamos lá patinar. Se inscreva aqui no canal. Escreve aqui embaixo nos comentários se você já andou de patins e se você gosta que a gente grave vídeos de patins. A gente sempre andou, só que não muito treinado. Eu tô muito enferrujada pra andar de patins e você, Clara? Eu também. Sorte que a gente tá com equipamentos de proteção. É, porque se a gente caísse, ó, tão pior ainda. Então vamos começar a patinar. Vamos ver se a gente consegue. Gente, na primeira vez, quando a pessoa vai andar pela primeira vez, não é ruim a gente dar uma travada assim e fica toda hora caindo. Mas se eu tô conseguindo um pouco... É, tem que tá bem concentrado pra ficar... Então, vamos ver se eu for conseguindo. Vamos ver. Tô meio ruim também. A pessoa vai ficar em cima de mim. Se você não tomar cuidado, fica na minha frente. Pode ver se for só, vai. Vou apertar o bracinho quando eu patino. E, gente, olha só. O nosso patins não é de quatro rodas. É de três rodas. Olha isso. A gente nem é boa com quatro. Imagina com três. E não esquece do like, gente. Porque é muito importante você dar like. Porque se você dá like, a gente pode voltar com mais vídeos de patins. E se inscrever aqui no canal se você não for inscrito. Mas então, vamos continuar o jogo. Olha como a Tuta tá me dando e eu também. E acho que é enferrujada, né, gente? Falei antes, né? Claro, você falou antes de mais. Vai cair na grama. O que mais eu falei? Nossa. Melhor eu andar mais de cá. Papai, me dá aqui a mão pra mim sair e tá aqui. Ixi. Obrigada. Claro, eu tô ficando com uma sede. E você? Eu também. Vamos pedir uma água? Gente, a gente tá com muita sede, então. Papai, compra uma aguinha. Eu vou comprar. Então tá, então vamos patinando até ali antes. Gente, eu fiz isso de propósito. Só pra mim conseguir parar. Olha. Gente, é agora que a gente chegou. Vamos comprar uma água? Nossa. Papai, vem com a gente. E vocês também vão, eles vão ficar de fora. Ih, eu peguei a mão certa. Cuidado. Eu sou muito ruim de patina. Papai, olha aí as câmeras. Gente, desculpa pelo som. Aguera, desculpa pra ela pegar. É que tá um pouquinho de som aqui, que o pessoal tá escutando música. Mas, Clara, enquanto a gente tá aqui, vamos treinar. Vamos fazer um show pro pessoal. Vamos ver se a gente sabe. É, acho que não. Ó, péssimo show. Péssimo show. Parabéns, o péssimo show. Gente, o papai tá ali na fila e ele já vai ser atendido. Então, Clara, vamos esperar passar mil anos. Mil anos. Dois mil anos depois. Mil anos depois, o papai já voltou. Voltou. Passou mil anos e ele voltou. Aleluia. 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 Toma sua água. Tá geladinha? Nossa, nem tomei água. Agora, quando ela vai tomar água, eu atrapalhando. Obrigada, papai. De nada. Vamos continuar passeando. Tô suada. Ai, tu anda na minha cara. Eu tô andando errado. Gente, acho que eu tô bem, né? Gente, a gente tá com muita fome. E a gente não veio de sandália. Então, a gente pensou em passar no Mac. Só que, a gente não tem sandália. Então, a gente vai no Mac de patinho. Será que vamos deixar entrar? Eu não sei. Por que de patinho? A gente já vai lá. Quando a gente andar um pouquinho, patinar um pouquinho, daí a gente já vai lá. Coitado que a cachorra vai te pegar. Olha, Clara. A cachorrinha atrás de você, ela vai te pegar. Claro. Só tem a mamãe e o papai. Vamos tirar uma. Pode. Tchau. Tô seguindo o papai. Ui, peguei. Ai, tô com dor. Lá. No percicólogo, sei lá. É percicólogo, Clara. Quem pode vir aqui? Eu posso. Para, eu te desafio. Espera aí, fica paradinho aí. Eu vou te desafiar. Gente, eu acho que eu tenho que patinar até aqui, sem cair. Gente, eu vou ter que patinar até ali, sem cair. Eu tenho que patinar até ali, sem cair. Corrida. Ganhei. Ganhei. Você puxou, você pegou meu braço e jogou eu pra trás. Não valeu. De novo, então. Vai de lá e vai. E a gente vai de novo, porque a Clara me empurrou. Vamos. Quem chega naquela ponte primeiro ganho? Não para, não pode. Ganhei. 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 Foi um tombo. Quer uma chutinha? Eu quero. Ui, melhor eu não andar mais de patinho rápido, não. Estou com fome e quero ir no Mac. Então vamos lá, Clara. Vai lá também, Daniel? Dá um abraço. Vai do ladinho. Vai no meio. Isso, vai lá. Olha pra cá. Gente, eu vou lançar um desafio. Outro. Se cair, pra voltar, perdi e não tenha Mac. Isso eu vou. 3, 2, 1 e valendo. 3, 2, 1 e valendo. A Clara foi abraçar. Caiu bem do meu lado. Você caiu, você perdeu. Não, porque você deixou. Eu ganhei. Clara do céu. Clara, aconteceu que você falou que eu já ia te pegar. Gente, o budoguinho latiu só. E a Clara, papai, me ajuda. Olha, a gente não sabe. Mas elas não são. Não são? Não, elas não. Bem parecidas, mas elas não são. É igualzinho. Tuta, quer saber, continuando? Não, cara. Gente, a Tuta tá ganhando. Porque meu patinho se apriu e daí ela aproveitou. Oi. Vamos, gente. A Clara me fez cair. Agora ela vai aproveitar pra pegar a frente. Não. Tombada. Clara, me ajuda aqui. Não, pai, pai. Venceu. Clara, tá bom. Você venceu. Não, não parei dizer que eu não vencei. A gente já tudo falou que eu vencei. Não, tá aí no rio. Vamos lá no mec, Clara? Vamos. Vamos levantar. Esse é um trabalho. Gente, agora a gente tá indo no mec. Só que como a gente não trouxe calçado, a gente vai ter que ir de patins. E a gente não trouxe calçado porque a gente pensou que dá o sono de patins. Só que como tem uma fome. É verdade. Será que eles vão deixar a gente entrar lá dentro? Mas a gente não vai patinar dentro do mec. A gente só vai chegar e sentar. Mas então, Clara, vamos ver se dá. Ou será que o papai vai ter que nos levar no colo? Não sei. E comenta aqui embaixo se você gosta de patinar. E também se você acha que eles vão deixar a gente entrar de patins. Então vamos. Então vamos lá, gente. Vocês querem ir com a gente? Então vamos lá. Clara, me espera. A gente já tá chegando na saída. É que eu tô com fome, tá? Quem chegar primeiro não vai comer mec. Então, ó. Tô patinando tão rápido. Nem saiu do lugar? Tá. Continuando o corrido. Não. Gente, a gente já tá chegando na saída. Olha os patinhos, gente. Vou sentar aqui pra apreciar eles melhor. Gente, vocês já tiveram torcicólogo? Tô e muito. Torcicólo. É, torcicólo. Tô e muito de manhã eu acordei. A gente pensou que era cachim. As três de patins. Vamos vencer. Então, já chegamos aqui no MEC. Será que eles vão deixar a gente entrar de patins? Eu não sei. Então vamos ver a resposta. Porque, gente, no shopping eles não deixam entrar de patins. Mas vamos ver o que dá, né? Vamos lá. Vamos ver a resposta deles. Vem, Clara. Quer ajuda? Gente, é muito difícil andar aqui. Que mico, hein? Tô mancando. Clara, eu tô com medo que eles não deixem. A gente vai ter que sair de novo. Pisar nesse chão de novo. Ficar tudo... E olha que a gente nem tem sandália pra colocar, né, Clara? Nem bota. Sim, meu Deus. A gente vai entrar lá de patins porque a gente não trouxe calçado nenhum pra colocar, né, Clara? Sim, então vamos. É o que tem, né, gente? Vamos tentar fazer isso. Ai, já tô sentindo aquele cheiro pão de patata. Eu também tô sentindo. Tô meio que patinando aqui, ó. Quatro, porque a gente não vai mais rápido. Clara, vai você primeiro ou eu vou primeiro? Eu? Então tá, mais duas. Conseguimos, gente, passar. Vamos... Eu já tô com medo, Clara. Já tô com vergonha. Já tô sentindo o cheirinho. Você já tá sentindo? Ai. Tô. Aqui o chão é difícil demais. Senta aqui, cara. Vamos sentar, né, gente? Aqui mesmo. Vamos sentar aqui mesmo. Até nem aqui eu consigo ficar em pé. Vamos sentar? Vamos. Conseguimos, gente. Só com muito... Gente, eu vou sentar lá do lado da Clara. E eu vou levantar pra chutar. E eu vou ver. Tem tanta asquinha. Cheguei. Tem um balão aqui, Clara. É você. Só que... É você, só que em miniatura. Nossa, tem até bexiga aqui. Vou sentar aqui. Daí, esse lugar fica vazio. Pronto. Olha, gente. Ninguém falou nada. Ninguém reclamou. Será? Pelo menos a gente vai poder comer nosso lanchinho. É verdade. Então, gente. O Mac deu certo. E a gente tá aqui no mercado agora. Esse vídeo tá muito longo. E eu ainda tô com o pescoço duro. Pescoço durinho. Mas então, vamos lá, Clara. Você tá baguindo o meu cabelo. Eu tô ansiosa porque lá tem uma rampa. E a gente vai subir de patins. Porque já que não patina a escada rolante. E nem na escada normal. Cara, quem chegar aqui não tivergonha do saco. Passa carro. Fica com a casa. Cuidado com essa carro. Olha o carro aqui. Eu já tô caindo aqui, gente. Bom, cheguei no mercado. Eu já tô caindo. Olha. Olha. Cuidado com a casa. É, pode ir agora. Não vai descer a roupa, hein? Vai, vai, vai. Ih, tá dura. Gente, olha o fogo dessa rampa. Ainda tem lá em cima. Vamos continuar. Eu também. Vamos cair? De novo. Olha, gente. Só na parquinha. 3, 2, 1, e... Bote em primeiro. Eu ia enreitado. Luda, vamos ficar em sair. 3, 2, 1. Não desce mais não, porque tá perigoso. Perigoso vocês caírem. Tá. Quem vai se encontrar com a gente no dia 9 na loja Bumerengue? Quem será que vai? Esperando todos vocês lá. Um beijo. 3, 2, 1, e... 찰ando com bicicletas. 3, 2, 1, e... Oh, pil dom. Oi. Tally. 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 Tally.